E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí galera do Beto TV Japão, beleza, firmeza aí, joinha com vocês aí? Então hoje vamos mostrar mais um vídeo que eu fui de noite, fui pegar uns pokémon, pegamos algumas coisas lá e gravei a noite, porque fica melhor pra pegar na tela, o iPhone não aceita a captura de tela, aí tive que gravar com a câmera mesmo, beleza? Rola aí, vamos lá! Vamos aí galera, vamos ver se hoje nós pegamos o Pikachu aí, na esperança de pegar um Pikachu ou um monstro forte aí, bom aí. Essas florzinhas aqui, como que fala, tudo saindo florzinha, aqui no Japão se fala Hanabira, em português eu não sei como que é, mas é um ponto onde o pessoal coloca uns negocinho, e aí começa a aparecer um monte de pokémon, bastante bolinha, bastante coisa. Passa aí uma coisa verde aqui, o que que é? Opa! Acatar ele aqui, jogar uma uva. Pega na primeira. Vamos lá! Escapou! Olha, a minha dica, pra você jogar, na verdade, você usa, quando tem esse Hanabira, você usa esse ovo e esse Essenso, esse ovo, ele duplica o XP, e esse daqui, ele chama, o... os pokémon perto de você, tá? Mas não vou usar agora, vou pegar esse daqui. CP de 388. Não dá. Ah, já tá na Superbola. Escapou. Fugiu, filha da puta. Agora vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Tem mais uma checagem aqui. Saiu um monstro aqui, cá tá ele. CP de 408, é forte. Vamos ver. Pegou na primeira. Bom, ótimo. Olha, quando você for pegar a bola, você aperta aqui, você roda ele. Pegou? Aperta o X que ele já entra tudo aqui, ó. Não precisa apertar um por um. Beleza? Essa é a dica. Saiu uma cobra aqui. Vamos pegar essa cobra aqui. CP de 302. Jogar uma uva. Aí você joga a bolinha. Pega na primeira. Ele rodar três vezes é porque vai pegar. Dois. Três. Pegou. A bola quando roda três vezes é porque vai pegar o monstro. Esses pokémons aqui, ó. Nem eu venho nem pegar, ó. Quando você não quer pegar esse monstro, você pega e aperta aqui, ó. Foge. Vamos. Mostrar um pouco. O pessoal pegando pokémons. Onde a gente pegando? Aqui é o lar dos pokémons. Sai muito aqui, pokémons aqui. Bastante gente, né? Vou jogar uma uva. CP de 991. Vou jogar um Hyperbully. 991. Isso é forte, hein? Pegou, ó. Vou pegar esse monstro aqui. CP de 483. É bom você pegar esses monstro, porque você vai ganhar a balinha deles. Mesmo monstro. Mesmo pokémon. Não posso falar monstro. É pokémon. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Esse está começando agora e esse tem 200 metros. Vamos ver o que vai sair daqui a pouco, aí. Aí, galera. Começou a nascer o ovo. Ovo de 5 quilômetros. Vamos ver o que vai sair. Sai coisa boa. Sai coisa boa. Sai coisa boa. Sai coisa boa. Koíro. É forte, ó. Vamos ver. Mais um. Sai coisa boa. Sai coisa boa. Pikachu. esse eu tenho, agora a gente vai fazer o que? incubar mais ovo, vamos incubar ovo de vamos incubar de dois quilômetros, não sai coisa boa mas vou colocar ele, vou cortar só mais um aqui, CP de 405 primeira, agora na primeira 45, saquinho chegamos aí galera, vou fazer um batter aqui vamos ver se a gente ganha vamos lá aqui a gente ganha vai mais um pouco, mais um pouco aqui a gente vai ganhando perdeu 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 não vamos para outra bateria aqui perdeu 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 sempre jogando a burra Vou jogar um budôzinho aí Um vinho Bolinha nele Aí galera Chegamos mais no final desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Deixe seu like Um abraço a todos Fiquem com Deus Djané